Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal E depois de 5 meses morando aqui em Ribeirão Preto Decidimos finalmente sair E vocês estão vendo que a qualidade do vídeo está melhor Porque eu também troquei de celular Nossa, mesmo, estava louco para falar isso Estava mesmo, estava louco para falar isso E então, hoje é a folga da Luma Então vamos ao zoológico Ai meu Deus do céu Zoológico, vamos ao zoológico Tem girafa Não tem não Eu tirei a foto da girafa lá Não foi que você tirou foto da girafa Foi em São Paulo Foi sim Foi sim Não tem girafa aqui Tem girafa sim Eu acho que tem elefante de girafa Eu nunca vi girafa Vocês também lá atrás devem comer girafa Acho Então vamos, a Tereza está aqui brincando No larga desse brinquedinho novo dela Né Tereza Então eu vou levar vocês junto com a gente Para esse bosque A gente já conhece lá Quando a gente morava em Vococa A gente fazia excursão Para visitar esse bosque E depois ir no shopping Então vamos lá Acabamos de chegar aqui No 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 bosque No bosque A Luma não quer que fale zoológico Não sei o porquê Porque não é zoológico Não, é o que? Bosque, cara Animais que lhe soltam no bosque Não é animais que lhe soltam no zoológico Para mim é zoológico Bosque Meu Deus Zoológico chamaria zoológico Mais de 80 espécies são encontradas No Zoológico No bosque, né? Ah, então tá bom A Luma vai fazer um tour Aqui com você É a guia turística Porque eu venho aqui desde quando eu não me entendo por gente E o primeiro lugar que ela já quer ir é ver as cobras Ver as cobras Ver as colegas É uma coisa que ela gosta A visita das cobras estão canceladas Porque tá fechada Primeira parada que a gente tá vendo aqui, ó É as abelhas Olha as casinhas dela Provavelmente vocês não estão vendo Mas ela Está aqui dentro da casinha dormindo Nossa, com certeza Porque eu tava muito cedo, né? Pra acordar Exatamente Hoje é domingo Acordo plenamente Dia de acordar Meio dia igual a Luma Chegamos particularmente em um animal Que eu gosto muito Que é a coruja Se eu pudesse eu teria uma coruja em casa Como é que chama uma coruja? Ela tá ali, ó Isso daqui dá pra ver um pouquinho melhor, ó Ela tá ali, ó Essa coruja aqui A Luma daqui a pouquinho vai começar a chorar Porque os animaisinhos estão dentro do cativeiro e não podem voar, né? Ela já tá chorando já, ó Meu Deus Agora estamos vendo o hipopótamo Tô vendo o jacaré e o... Olha só É jac... Isso que eu ia perguntar Jacaré ou crocodilo? A diferença do jacaré e do crocodilo é o buco Eu acho que esse daqui É jacaré Olha ele ali, olha ele andando E aquele ali Olha ele vai entrar na água É jacaré, tá, né? Olha ele entrou na água Cara, tá muito mal cuidado daqui Da última vez que a gente veio Tava mais bonitinho, né? É Olha as carcadinhas Nossa, é um chinelo Nossa, esqueceram o chinelo aqui Agora vamos ver... Não sei o que vamos ver agora Agora vamos ver... Eu, uma anta Aquela ali não é anta Não, é uma capivara Aquela ali é capivara? Sim, exatamente Gente, tá errado Tá escrito anta aqui E tá cheio de capivara aqui Invejosos irão dizer que é capivara É, é uma anta, gente De lá, ó Não, hoje as piadas da Luma Tá demais Conta a piada aí Olha o mal que já valeu Nossa senhora Pumbá Cadê o timão? Pumbá Esses aquários aqui Tá muito zoados Olha esse daqui A sujeira aqui, tá? Não 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 tá mesmo? Não Gente do céu O que aconteceu com isso? Olha esse daqui Tá pela metade Viu, Luma? Logo na entrada tem escrito que é vítima de maltratos Maltratos? Traficantes de passarinho Ah, esse conversa Não conversa não Ah, um papagaio Não é o outro É o outro lá na frente Que fala Olha só Não sei se vocês estão vendo Chegamos na área do papagaio Pra quem não sabe Eles falam Pra você que não sabe Eles falam Oi Não sabia? Oi Gente Olha só Um kuaichi Kuaichi Não quer se amostrar pro público Enfim um animal Um urso Se divertindo Vai urso Faz alguma coisa Vai deitar Vai dormir Beleza? Vai ser bem velho, né? Porque da última vez que a gente veio aqui Ele tava aqui E do outro lado tem um elefante Que a gente vai ver agora Galera, encontramos o pavão Luma Fiquei aqui Só vive dormindo É aquele lá fundo Tá tentando conquistar outra pavoa Tá parecendo um pato Tá bem sujinho aquele pavão branco Precisa de um banho Chegamos na área das araras Olha só Que bonito Você sabia que eu já peguei um Azul na mão Lá em Olímpia Exatamente Esse bicho é bonito demais, gente Olha Pelo amor de Deus Gente, da última vez que a gente veio aqui Esse trem que tava aberto Mas só que tá Muito Eu até tirei uma foto Onde que eu tirei uma foto? Muito abandonado Muito, muito, muito Viemos aqui achando que ia tá tudo bonitinho Tudo arrumadinho Mas não Tá mais feio quando a gente veio aqui na Primeira vez No caso eu, né? Veio aqui 500 mil vezes E tá muito mal cuidado Muito mal cuidado Eu acho que é falta de verba Por isso que tá tão relaxado assim Tem poucos animais Não tem muitos animais que a gente Pensou que ia ter E alguns lugares estão fechados também Eu acho que no caso Você não tem verba pra manter esse negócio aqui Esse bosque Olha a boca, menino Fato Que isso Eu não tenho dinheiro pra manter esse bosque Pelo menos Cobrava a entrada, né? Que aí teria como manter Esse lugar Tô inchada Olha também no meu dedão Olha aqui Parece que tá grávida no meu dedão Tô falando um assunto mó sério Ela vem falar de dedão Mó aleatória Tô falando sério Olha aqui como tô dormindo Aí na mão Meu Deus Também acho Agora a gente vai pra outro ponto turístico A gente vai Não Vem almoçar Tá com fome? Não Então Não dá pra ir Depois a gente volta pra casa e faz almoço Nossa senhora, tá fazendo janta, né? Ou faz, compra um pão com a mercadela Saímos de lá E viemos direto pra cá Nesse local aqui Que eu esqueci o nome Mas tem três igrejinhas pequenas É sete É sete igrejinhas pequenas Tá sabendo? Sete igrejinhas pequenas Olha aqui chama Santuário Nossa Senhora da Medalha Lagrosa É isso Sete capelas A gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete capelas Acabou? A gente nunca veio aqui Então a gente decidiu Vim visitar aqui esse local Vou mostrar pra vocês Bonitinho Essa daqui é a primeira capela que Que vamos Deve ser de algum Santo específico Olha como ela é bonitinha Por dentro Aqui também tem uma gruta De Santa Luzia Ai Quase que eu caio Olha essa Na minha cidade tem uma paróquia Chama de Santa Luzia E aqui tem uma gruta Especialmente pra ela Santa Luzia Aqui tem uma aguinha Deve ser diretamente da Da fonte E essa é a grutinha De Santa Luzia Continuando o nosso tour Acho que essa daqui é uma Das mais bonitas Essa daqui é de São João Batista Eu acho, né? Olha Que linda Vemos nessa terceira Aqui Porém está fechada Vamos nessa quarta Aqui Que é uma fofinha Também, olha Que bonita Essa daqui é redonda As outras já é mais Quadradinhas Provavelmente Essa daqui é da Santa Terezinha Que tem uma Santa Terezinha Enorme ali Aqui Olha que linda Essa daqui, gente Maravilhosa, né? Já perdi as contas Mas essa deve ser A de Maria Olha só que linda Essa Chegamos nessa daqui Estamos em dúvida Se é ou não Eu acho que é Uma gruta Eu acho que é Um céu aberto Uma capela De céu aberto Tem que subir Umas escadinhas Para chegar Até lá Chegamos na última capela Que é de Nossa Senhora Aparecida Já chegamos em casa A gente foi Depois daquele lugar Que tem as igrejinhas A gente foi Comprar papel de presente Para Para o amigo secreto Para o amigo secreto Da empresa da Luma Lembrou-me o presente Aí ela lembrou-me o presente Tudo certinho Tomei banho Fiz a barba Fiz estrogonofe Ficou salgado Para um caramba Ficou bem salgado 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 Mas a gente comeu Para não passar fome, né? E não jogar fora Claro É isso Espero ter gostado desse vídeo Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ah, e a gente foi andar Com a Tereza também E com o Ted Eles estão até cansados Olha como eles estão mortos Mortinhos Né, filhos Não é, filhos E é isso Agora sim Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Te espero Numa próxima Até mais Tchau, tchau